Nenhuma guerra pode De ser santa! Nosso dia vai chegar Queremos nossa vez Não é pedir demais Quero justiça Quero trabalhar em paz Não é muito o que lhe peço Eu quero trabalho honesto Em vez de escravidão Deve haver algum lugar Onde o mais forte não consegue escravizar Quem não tem chance De onde vem a indiferença Temerada, ferro e fogo Quem guarda os pontões da fábrica O céu já foi azul Mas a dor é cinza E o que era verde aqui Já não existe mais Quem lhe dera acreditar Que não acontece nada De tanto brincar com o fogo Que vem ao fogo então Esse ar deixou minha vista cansada Nada demais Nada demais Ah 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 Não Ah Ah Te parou